Oi! 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 E aí? Filhos da puta! Então, vamos ao vídeo derradeiro. O vídeo que esconde todas as verdades do futuro do canal, do presente, do passado, blá blá blá. Primeira coisa. Há semanas eu venho falando sobre o final do sarcasmo nosso de cada dia. E desde quando eu encarei isso como uma coisa séria, como uma decisão, eu me surpreendi muito com o que aconteceu. Eu me surpreendi muito. Apareceram pessoas pedindo pra eu não parar. Então eu descobri que eu tenho um público. Pequeno, mas eu tenho um público. E eu tenho fãs. Olha só. Esse cabelo tá muito escroto, cara. Tá muito escroto. Eu saí do banho agora. Por isso que ele tá meio molhado, ele tá meio... Puta que pariu! Então, muita gente veio falar comigo, me deram argumentos, mostraram coisas pra mim, me fizeram pensar como uma menina linda chamada Kelly, ou Carol, o nome que ela preferir. Muitas conversas, muitas madrugadas viradas conversando com o meu empresário negro. Siga o meu empresário negro no Twitter. E depois disso tudo eu fiz, eu pensei, 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 refleti, sentei, papapá, comi um sanduíche, dormi e cheguei a uma conclusão final. O sarcasmo nosso de cada dia vai acabar. Mentira! Pois é, o sarcasmo nosso de cada dia não vai acabar. Eu fiquei muito feliz de saber que eu tenho um público. Eu fiquei muito alegre de saber que tem gente que vê o que eu faço, que gosta de verdade, sabe? Algumas pessoas eu já tenho no Facebook, eu falava, olha aqui, tem vídeo novo. E ela me respondia, eu já vi. Isso é muito legal, sabe? Isso me deu um gasto pra continuar. Porém, ele não pode continuar do jeito que tá. Se continuar desse jeito, não vai pra frente. E eu quero que ele vá pra frente. Eu quero que ele vire um dos maiores canais do Brasil. Por isso teremos mudanças, teremos novidades que afetarão, inclusive, a minha vida pessoal. Primeiro, o canal eu comecei em 2012. De lá pra cá, foi uma escola, foi um aprendizado. E uma das coisas que mais me incomodavam é que o canal, ele não tem uma cara, sabe? Ele não tem uma identidade. Agora ele vai ter. Outra coisa, eu não vou ter muito mais tempo na minha vida. Eu quero investir no canal. Pra isso eu preciso de dinheiro, pra isso eu preciso trabalhar. Se vocês perceberem o canal, eu já fiz muita coisa diferente no canal, né? Assim, eu vou dividir em categorias. Cada dia da semana vai ter uma espécie de quadro. Isso vai demorar um pouco pra eu conseguir fazer. Eu preciso da ajuda de vocês. Tem um vídeo que eu já postei, que é o... É proibido escrever certo. Esse é um formato que vai ficar. E é o que eu mais gostei. Por um dia da semana, toda semana, vai ter aquele vídeo naquele formato. Que não tem nome, sei lá, enfim. Vou fazer um dia da semana só pra canais, tipo... Os vídeos 13, coisas que os homens detestam sexo ou que não dizerem um assalto. Um dia pra vlog, assim, tipo... Eu sinto vontade... Eu gosto de ligar a câmera e falar. Então vai ter um dia que eu só vou ligar a câmera e falar. Não vai ter cenário, vai ser onde eu estiver com a câmera. E vai ter um dia que vai ser simplesmente livre. Eu quero postar 4 vídeos por 4 dias da semana. Nesse dia, eu vou postar simplesmente o que vier na minha cabeça. Pode ser uma coisa de experimentar, um teste. Pode ser qualquer coisa, né? Tá? Ainda não tem nada decidido. Então, por favor, se vocês tiverem uma sugestão, bota aí nos comentários. Eu me procuro no Twitter, enfim... Tá na hora de eu ouvir um pouco vocês. Eu quero ouvir vocês. E a hora de fazer alguma coisa é agora. Depois eu não vou poder mais. Eu vou fechar. E o canal vai ser daquele jeito pra sempre. Eu tenho muitas ideias na minha cabeça. Eu tenho muitos projetos. Eu tenho coisas no papel. E eu quero tirar do papel. São coisas muito legais. Vocês não têm ideia. Mas que eu não posso fazer sem dinheiro nesse mundo capitalista filha da puta. Que corta as minhas pernas e os meus braços. Então eu preciso que vocês me ajudem. Eu tenho 741 inscritos agora. Exatamente o que eu tô olhando ali no canal. Caralho. É muita gente. É quase mil inscritos. Pro YouTube hoje em dia não é nada. Mas pra mim é gente pra caralho. É quase um, sei lá... Aqui tá da Boa Vista cheio de gente. Quando eu posto vídeo, isso é uma coisa muito chata. O YouTube não tá entregando pra essas 741 pessoas. E eu preciso de vocês, cara. Ajudem a compartilhar meus vídeos. Vocês que gostam do que eu faço. Que querem que eu continue. Que pediram pra eu não parar. Me ajudem a compartilhar os vídeos. Deem like. Botem favoritos. Compartilhem nas redes sociais. Mostrem pros seus amigos. Nem que sejam pra me xingar. Tá? Mas eu preciso que minhas visualizações e o meu público cresça. Eu preciso que os compartilhamentos cresçam. Eu preciso que o canal gere lucros. Me ajudem com isso. Porque só assim eu vou poder ter uma visibilidade maior. Vai entrar mais dinheiro e eu posso tirar do papel esses projetos. Enfim, gente. O vídeo era mais pra dizer isso. Então é só isso, tá? Vocês me sigam no Twitter. Vocês compartilhem-me. Me assistam no Instagram. Tá? Olhem lá meu blog. Vão no SoundCloud. Tem um monte de link aqui embaixo, tá? Olhem meus outros vídeos. Não parem de compartilhar. Comentem. Qualquer ideia que vocês tiverem. Comentem aqui embaixo. Mesmo que seja elogio ou críticas. Eu sou muito receptivo a isso. Eu sei escutar críticas. Vocês têm agora um pouco de responsabilidade aqui no canal. Porque eu só vou continuar por causa de vocês. Valeu, gente. É esse o recado. Até a próxima. Filhos da puta! Por que que eu faço isso, cara? Todo vídeo eu faço isso. Eu tenho que... Claro que eles eram muito gay isso.